E o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil participou de um encontro em Praga, na República Tcheca. O nosso café foi divulgado internacionalmente. Acompanhe. O workshop, intitulado Tracking Coffee and Deforestation, contou com a participação de traders, indústrias, associações de países produtores e importadores, organização internacional do café, agência alemã de cooperação internacional, entre outras. Segundo Marcos Matos, diretor-geral do Secafé, a participação da entidade no evento se deu com vistas aos desafios e oportunidades relacionadas à nova lei da União Europeia de importação de uma série de commodities não ligadas ao desmatamento. No primeiro dia do workshop, o Secafé realizou uma apresentação destacando os avanços da sustentabilidade da cafeicultura brasileira ao longo das últimas décadas e a experiência do Código Florestal e do Cadastro Ambiental Rural. Em sua participação, Matos também apresentou a plataforma brasileira de rastreabilidade, demonstrando os avanços na cafeicultura do Brasil, assim como os desafios da cadeia de custódia do café, englobando a diversidade de regiões, produtores, a formação de blends, até as exportações via contêineres.